O que é? Guerra híbrida As guerras híbridas podem ser descritas como formas de guerra não convencionais, isso é, guerras que utilizam de meios não necessariamente militares para se efetivar. Por exemplo, interferências em processos eleitorais ou então grandes operações jurídicas que visam atacar empresas, países, governos ou lideranças políticas. A própria noção de híbrido sugere que ela articula elementos em tese mais associados ao chamado tempo de paz, elementos como o direito, a economia, a política e as formas de comunicação, em vários espectros. Se a guerra híbrida ocorre utilizando elementos institucionalizados que fazem parte da vida nos chamados tempos de paz, o que mais salta aos olhos é a pretensão que os dispositivos militares, sejam exércitos, sejam instituições ligadas aos militares, sejam aparatos de segurança, a força, tem de tornar ela uma espécie de estado permanente da vida social. Ou seja, o que me parece é que ela se torna uma espécie de meio que garante a centralidade dos dispositivos militares na sociedade, mesmo nos chamados tempos de paz. Em todas as guerras, de alguma forma, sempre se usou esses elementos dentro de estratégias e táticas de exércitos e estado. O que é completamente diferente de exércitos e estados passarem a se utilizar apenas desses elementos visando a derrota do inimigo sem produzir a luta. Nesse sentido, a guerra híbrida não é um fenômeno de fácil detecção, pois ocorre na maioria das vezes através de mecanismos ocultos e com agentes por procuração, não raramente populações civis que agem de forma consciente ou inconsciente para atingir os objetivos do dispositivo militar. O conceito apareceu dessa forma em meados dos anos 2000, numa apresentação de dois militares norte-americanos, chamados James Mattis e Frank Hoffman. Hoffman foi quem deu a definição e os parâmetros iniciais em um paper de 2007, chamado Conflito no século XXI, a Ascensão das Guerras Híbridas. Ele propõe que a guerra nesse século vai passar por profundas transformações. Não será mais possível dizer que os princípios da guerra são aqueles pensados pelo grande teórico da guerra moderna, Calvin Clausewitz, simplesmente porque o campo da guerra não deve mais ser visto como algo que diz respeito ao conflito entre estados ou formas estatais. Nessa nova forma de conflito, o próprio Estado deve dissolver o âmbito de sua atuação e procurar atuar de forma híbrida, espelhando, por exemplo, o tipo de estratégia e organização de grupos terroristas, entre aspas. Como isso entra em contradição com a própria forma do Estado, o seu caráter de coisa pública baseada em instrumentos legais, é necessário produzir respostas a partir da mobilização de agentes particulares que atuam como proxies ou como laranjas em solo estrangeiro ou doméstico. De outro lado, é preciso que se busque cada vez mais aumentar o escopo das ações militares dentro do direito, criando exceções e excludentes de ilicitude para militares. Esse ponto foi bastante explorado depois do 11 de setembro de 2001, quando o terrorismo passou a ser visto como uma espécie de ameaça global e, portanto, os Estados Unidos pensaram em aplicações globais do seu poder. Como uma das suas principais diretrizes é blindar os dispositivos militares que estão operando a guerra híbrida, talvez sua arma mais importante esteja nos processos de comunicação e produção de percepções, ou falta de percepções, sobre o seu próprio desenvolvimento. De certa maneira, isso fez ela ser confundida com formas da chamada guerra psicológica de espectro total, pois no limite seu objetivo seria o mesmo, cancelar a vontade do inimigo e produzir a sua rendição antes de um conflito bélico ocorrer. Nesse sentido, podemos dizer que a guerra híbrida procurou absorver os parâmetros das guerras psicológicas. Propaganda, ações de dissimulação, falseamento da informação, interferência maciça nas comunicações, ações de sabotagem, operações de informação e contra-informação, com amplo uso de cientistas sociais, psicólogos, linguistas, publicitários e, especialmente, profissionais da computação e cibernética. No âmbito de todas as operações que envolvem essas dimensões, o chamado ciberespaço acabou se tornando um dos principais terrenos, onde a manipulação da cognição é tentada por todas as vias. Por conta disso, a guerra híbrida lança um ambiente de incerteza muito grande e jamais podemos cravar se um processo social disruptivo recente tem ou não as digitais de uma guerra híbrida. O problema é que talvez depois do 11 de setembro, quando os Estados Unidos começaram a haver clusters ou cadeias de terrorismo no mundo todo, praticamente se abriu o precedente para tudo ser enquadrado como uma ameaça híbrida. Onde quer que eles vissem, por exemplo, corrupção, era indício de que poderia haver lavagem de dinheiro e, assim, abastecimento de redes terroristas. Então, outros departamentos do Estado norte-americano passaram também a ser canibalizados pela lógica das guerras híbridas. Nesse sentido, tudo e qualquer coisa pode estar de alguma maneira conectado a uma guerra híbrida. Isto certamente é um problema para quem usa o conceito. Como tudo que está envolto em camadas de blindagem e camuflagem, ela tem sua eficácia justamente na capacidade de se esconder atrás de outras realidades. Como algo que se coloca nesse nível de abrangência oculta é pouco crível, não é todo mundo que acredita na sua existência nem na sua ocorrência. Tanto é que vários dos seus críticos a qualificam como uma espécie de teoria da conspiração. Legenda Adriana Zanotto